Mais um dia da Galera Zé Gatão Cadê o Negão Oi Georgê Não vamos para um fofá Tá aqui fofá Cadê o Negão Aqui Cadê o meu Negão Quer dizer o Negão Cadê o Negão bonitão Bonitão Cadê o meu Negão Ngocê O Zé, dá uma risadinha, Zé. Cadê a risadinha, Zé? Cadê a risadinha do Zé? Cadê a risada do Zé? Cadê a risada do Zé? Risadinha do Zé. Tá risando. Bom dia, Zé. Fala oi, papai. Dá a vento aí. Cadê a risadinha? Risadinha, 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 risadinha. Cadê? Cadê a risadinha do Zé, mané?